só lembro de vocês que para entrar aqui no sentido da ponte aí vocês tem que pegar o trevo aqui se a gente sentir de São Romão pegando primeiro a esquerda viu aí que vocês vai ter acesso aí a pista aí ó homens trabalhando na pista cuidado com a pé tá bem movimentado aqui graças a Deus porque a estrada deu um pouco fundo de tanto esse passar por uma maneira pesada pessoal só de lembrar que o pessoal tá fazendo a ponte tá fazendo com as estruturas todinha tipo fazendo tipo assim as vigotas como se fosse uma vigota para encher de laje de concreto isso aí vai ser uma coisa isso já é uma coisa muito interessante a armação da ponte ela já tá sendo feita né no solo e aqui agora vamos ver o que que o que que eles fizeram que destacamento aqui nas margens do rio aqui ó tem daqui a dar para ver alguma coisa a lembrar você que do lado aí é onde o pessoal juntaria viu Olá mesmo guinche já tô vendo aqui ó Ah pessoal o interessante aí que já os trabalhos já chegaram até mais para frente viu um pouquinho viu vou deixar esse carro aqui galera não eu vou levar vocês vocês de lá dentro não tá bom esse carro que eu vou deixar aqui aí aumentar a estrutura aí pessoal tom é isso aí um ponto eu vou descer do carro agora para não explicar um vídeo melhor mostrar alguns detalhes aí quem de carro não tem como mostrar tá beleza tamo junto inscreve no canal não vou machucar aí ó e aí